Compra o seu Windows 10 Pro original na GVGMOL. Basta acessar o link da descrição, clicar em comprar agora, fazer o seu login, a continuidade com a compra e aplicar o cupom PC25 para ganhar até 25% de desconto. Agora é só clicar em enviar o pedido e escolher o método de pagamento. Pronto, a sua compra foi concluída. Agora é só pegar a chave dentro da plataforma, clicar no menu iniciar, configurações, atualização e segurança, e na aba ativação deixar o seu Windows original com a chave da GVGMOL. Através do mesmo processo você também pode adquirir a chave do Office e também em jogos da Steam, o Play, Oregon e cartões pré-pagos da Xbox e PSN. Não perca tempo, links na descrição. E aí tudo bem? Aqui é o Fabrício do canal PC do Fafá e no vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre um super processador que está extremamente barato e tem pouca gente dando importância para ele, dando a visibilidade que esse processador merece. Meus amigos, eu estou falando do processador Ryzen 5 3600, que é um processador que hoje está extremamente barato e ele apresenta um nível de performance altíssimo e grandes vantagens, principalmente para quem está querendo economizar hoje na hora de montar um PC e fazer parte das pessoas que têm um processador da plataforma, no caso de processadores que encaixam no socket AM4, que é atualíssimo e tem processadores sendo lançados até hoje com esse encaixe. Bom, eu já trouxe o kit com o Ryzen 5 3600 aqui no canal quando ele custava bem mais caro. E olha que não tem tanto tempo assim, velho. Ele baixou demais de preço e é claro que isso é uma das razões para eu falar sobre ele. Mas obviamente que não é a única. Eu vou deixar o link na descrição, mas hoje a gente está encontrando ele em torno de R$667, só que, por exemplo, aqui no caso tem até cupom de loja para pegar. Vamos pegar aqui e na hora que a gente clica em comprar, ele fica R$615, tá? Por acaso aparecendo um outro cupomzinho de desconto, ainda fica cada vez mais barato. Pode ficar na casa dos R$500 e tantos. Assim como ele apareceu outro dia lá no nosso grupo do Telegram. Vou deixar também na descrição o grupo do Telegram. Só que tinha um cupom, né? O novinho 30, que não está mais em atividade. O Ryzen 5 3600 é um processador muito especial para mim. Isso porque ele não deixa a desejar em nada em relação aos processadores mais novos da AMD. Esse cara tem 6 núcleos, 12 threads e pega uma frequência de até 4.2 GHz com o Precision Bunch ligado. Que é uma tecnologia da AMD que aumenta a frequência de todos os núcleos dele. A questão é que a gente pode ainda fazer um overclock chegando a frequências muito mais altas. Inclusive tem até um vídeo aqui no canal que eu coloco meu Ryzen 5 3600 funcionando a 4.7 GHz com overclock. Fazendo ele superar em performance, por exemplo, o Ryzen 5 1600. Só com um overclockzinho. Por sinal, nesse vídeo, tá o título dele aqui, eu ensino como fazer. Então você pode até conferir. Detalhe que o Ryzen 5 5 1600 também está num valor bem legal, tá? Só que o 3600 está mais barato, por isso que eu estou falando dele. Uma das grandes vantagens do Ryzen 5 3600 é que ele trabalha já com 3200 MHz memória. Você não precisa de ter memórias nessa frequência. Você também pode overclockar memórias de 2666 MHz para trabalhar nessa frequência. Mas vai depender da qualidade das memórias RAM que você tiver. Ele é um processador que consome pouca energia e também esquenta relativamente pouco. Então você com um CPU cooler simples, se você não fizer overclock, você vai dar conta de usar esse cara com tranquilidade. Mas pra mim, uma das principais vantagens do Ryzen 5 3600 é que ele funciona com placas-mães mais simples da plataforma M4. Com a chipset até mesmo A320. O que, por exemplo, vai te dar liberdade de escolher, cara, essa placa-mãe baratinha que combina com ele. Olha só. Uma plaquinha da Soio A320 Basicona, que hoje tá custando R$244. Ainda dá pra baixar uns 10 contos ainda no preço da placa. Então assim, com uma placa de R$244, mais um processador de 600 contos já tem um negócio muito sinistro. Eu tô falando desde o começo do vídeo que o processador é sinistro, mas eu não mostrei pra você outras maneiras, o nível de performance que esse processador alcança. Detalhe, é claro que se você usar esse processador com uma placa-mãe simples, você não vai ter aquele benefício do overclock, somente nas memórias RAM, tá? Mas não deixa de ser uma opção bem viável, o que vai te fazer economizar se você quiser um Ryzen bem forte, né? O Ryzen 5 3600 é tão poderoso que ele vai combar bem com qualquer placa de vídeo. Tanto se você comprar uma focada em custo-benefício, pagando barato pra ter um nível de performance legal. Via de exemplo, a GTX 1060 de 3GB, que nem tá passando aí no teste. Nesse tipo de situação, o processador vai ficar com muita potência de sobra. Como a gente pode ver, a gente vê o processador aqui a 42% do nível de utilização dele. Porém, né, entregando um desempenho formidável. Em jogos que exigem muito mais FPS, ele também vai entregar. Afinal, um processador AMD com as tecnologias bem recentes, né? Então, ele vai entregar mais de 300 quadros no CS, vai entregar um monte de quadros no Valorant, e até mais quadros do que você pensa no Call of Duty Warzone. Nesse caso aqui do exemplo, é porque a gente tá com uma placa de vídeo que até que limita um pouco ele. Bom, o valor que você vai dar pra esse processador vai depender do jeito que você quer utilizar ele, entendeu? Por exemplo, se você quiser utilizar ele com uma placa de vídeo RTX 3070 em Full HD pra tarefas gerais, como jogar e utilizar pra outros tipos de coisas, como edição, né, entre outros. Segundo a calculadora de gargalo do site pcbuilds.com, que é uma grande referência, nós teríamos 14.4% de gargalo do processador em Full HD. Então, ele limitaria um pouco a performance da RTX 3070 em 14.4%. Qual o processador nas suas condições normais, sem overclock? Porém, se a gente levar em consideração que a RTX 3070 é uma placa de vídeo tão poderosa, que ela é excelente pra jogar em resoluções maiores que Full HD, aí a gente consegue entender melhor o valor desse processador. Porque, por exemplo, se a gente muda a resolução aqui do teste e simula uma resolução 4K, que no caso seria essa daqui, ó, de 3840x2160 pixels, que é 4 vezes maior, né, exige muito mais da placa de vídeo. Nessas condições, mesmo sem overclock, o processador daria 8% só de gargalo em relação à placa de vídeo, o que ficaria bem interessante. Eu sei que algumas pessoas vão comentar nesse vídeo que o ideal seria ter um processador bem mais forte que a placa de vídeo. Porém, a gente tá falando de um processador que hoje tá custando 600 reais e pode ser utilizado com uma placa de vídeo high-end, muito sinistrona mesmo. E, além disso, é da plataforma dos Ryzen, a M4. Então, tá valendo muito a pena se a gente levar por esse lado. Um outro fator que me impressiona bastante quando se trata desse processador é a grande capacidade dele pra trabalhar com emuladores, inclusive os emuladores mais pesados. Como, por exemplo, você pode ver aí na tela, tô jogando aqui o Super Mario Odyssey, que é um jogo extremamente pesado, né? Inclusive, é um dos jogos mais recentes aí da Nintendo e eu tô conseguindo emular ele com uma tranquilidade enorme, com um PC até bem simples, né? Que seria o Ryzen 5 3600 mais uma GTX 1060 de 3GB. Então, hoje, cara, você montando um PC Gamer com ele, você não tá montando um PC que vai rodar só jogos de PC. Você vai tá rodando um PC que roda jogos de outras plataformas, inclusive bem pesadas e com muita destreza, né? Inclusive, ele consegue emular até o emulador de PlayStation 3 no God of War 3. Fiz os testes aqui no canal, mas eu não tô encontrando em qual vídeo que tá o teste. Mas a gente também consegue ver aqui, por exemplo, no canal o Teaser Games Lançamentos, ó. E ele tá rodando aqui o God of War 3 no emulador de PlayStation 3. O jogo totalmente CP1 bound, que pesa só no processador, basicamente. A placa de vídeo não faz tanta diferença. Muito bem, cara. Então, isso daqui é uma façanha e tampa. É um emulador extremamente mal otimizado. Querendo ou não, aí você consegue hoje com 600 conto, dependendo da ocasião até menos, um processador capaz de rodar praticamente tudo, né? Ele roda tudo mesmo e não tem como botar defeito nesse cara. Então, basicamente, essa é a minha opinião sobre o Ryzen 5 3600 agora, cara. Em 2022, mesmo com as coisas abaixando de preço, né? Ele é um processador bom demais, cara. Num preço excelente, pelo menos no momento, né? Se você quiser ver uma live com ele testando jogos, a gente até tem aqui no canal, mas pode ser até legal a gente refazer. Seria interessante. Aí é só você pedir aí quem te faz e não se esquece de se inscrever no canal para estar recebendo os novos conteúdos, tá bom? E também, né, a gente está chegando já a 100 mil inscritos. A sua inscrição vai ser super importante para a gente bater essa marca. E daqui a pouco eu vou estar segurando a plaquinha aqui, ó. Se Deus quiser e se vocês ajudarem, tá bom? Conto com o seu apoio. Eu vou ficando por aqui. Um abração e até mais. Tamo junto. Valeu! E aí 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 E aí